E esse mesmo Senhor hoje reina, amém? O nosso Deus reina, amém, aleluia, fascista O Senhor reina, amém? O Senhor reina, o Senhor reina, amém? O Senhor reina, toda a terra se alegre, toda a terra se alegre, toda a terra se alegre Aleluia, que todo o povo se alegre, nós somos o povo de Deus O nosso Deus reina, o Senhor reina, o Senhor reina, aleluia, o Senhor reina, toda a terra se alegre, toda a terra se alegre, toda a terra se alegre, Que todo o povo se alegre, o nosso Deus reina, o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, amém? Aleluia! A presença do nosso Senhor Jesus Cristo! Senhor, reina Senhor, reina O nosso Deus reina Senhor, reina Toda a terra se alegre Toda a terra se alegre Toda a terra se alegre Que todo o povo se alegre O nosso Deus reina O céu declara a justiça O céu declara a sua justiça O povo vê a sua glória Pois o Senhor exaltado Sobre toda a terra Sobre toda a terra O Senhor reina Senhor, reina Senhor, reina O nosso Deus Senhor, reina Toda a terra se alegre Toda a terra se alegre Toda a terra se alegre Todos o povo se alegre O nosso Deus reina Senhor, reina Senhor, reina Aleluia Senhor, reina O Senhor Senhor, reina Que toda a terra se alegre Toda a terra se alegre Toda a terra se alegre É que todo o povo se alegre É que todo o povo se alegre O nosso Deus reina 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 Deus reina